Simão Caboclo tá subindo da virola Chegou a hora do pinheiro balançar Sentir o cheiro do mata em branca Descansa a mulher de sono na sombra da barrigura De nada vale tanto sensu no campo Pra nós se espanto tanta mata já vão matar Dalmata Atlântica e a próxima Amazônica Vem nos celulares, impossível recortar A cristicina teve ser do nosso primo Desde menino que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento seu destino Vira o tambor e timiza, cadeira, balcão de bar Por acaso ouve falar na supira Parece até mentira que o jacarandá Antes de vir a pontua na porta amada Morar num dicionário, vida eterna de lemar E hoje é vivo, corre perigo Os inimigos do verde e da sombra ao ar Que se respira e a cor vira Da mata me rir, não vou lembrar E quando chegar a hora, é certo não demora Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar É cabina, cireira, gira, baraluma E cura falda com sova, joazeiro, jacobar Gonçalo, alvos, paraíba e da ruta Morito e para cá, lua, coitoba, maçada Lava do morro, canela, impossível Catuava, janaluba, aveira, araribar Qualquer logico, amargo, zumbaleira A diroba, compaíba, pau, brasil, cheque de vá Quem hoje é vivo, me livro E os inimigos do verde e da sombra ao ar Se respira, glória ou fila Da mata virgem, não vou lembrar Que quando chegar a hora, é certo não demora Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar